Um dos maiores gênios da história da ciência é, sem dúvida, Albert Einstein. Sua teoria da relatividade revolucionou nossa compreensão do espaço, do tempo e da gravidade e nos permitiu explorar os segredos do cosmos como nunca antes. No entanto, há um aspecto da física que Einstein nunca conseguiu aceitar completamente, a mecânica quântica. Ele acreditava em um universo ordenado e previsível, onde as leis da física seguiam regras claras e determinísticas. Por isso, ele criticou a ideia de que, no mundo quântico, as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo e que eventos podem ser governados por probabilidades, não por certezas. Einstein chegou a dizer, Deus não joga dados com o universo. Mas, e se ele estivesse errado? Hoje, os avanços na computação quântica estão desafiando algumas das ideias mais fundamentais de Einstein, revelando um universo muito mais estranho e complexo do que ele poderia ter imaginado. Neste vídeo, vamos explorar como os computadores quânticos estão mudando a física para sempre. E o que isso significa para o futuro da ciência e da tecnologia? Para entender como a computação quântica está desafiando as ideias de Einstein, precisamos primeiro entender como ela funciona. Os computadores clássicos, como o seu laptop ou smartphone, processam informações usando bits que podem ser zero ou um. É um sistema binário simples, mas poderoso. Os computadores quânticos operam em um nível completamente diferente. Eles usam qubits ou bits quânticos, que podem ser zero, um ou ambos ao mesmo tempo. Isso é possível graças ao princípio da superposição. Imagine uma moeda girando no ar. Enquanto ela está no ar, não é cara nem coroa, mas uma combinação dos dois. Só quando ela cai é que sabemos o resultado. Da mesma forma, um qubit pode existir em múltiplos estados simultaneamente, o que permite que os computadores quânticos processem uma quantidade enorme de informações de uma só vez. Mas isso não é tudo. Os qubits também podem se entrelaçar, um fenômeno conhecido como entrelaçamento quântico. Quando dois qubits estão entrelaçados, o estado de um afeta instantaneamente o estado do outro, não importa a distância entre eles. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E nunca aceitou totalmente essa ideia, porque ela desafiava sua visão de um universo local e determinístico. O entrelaçamento é real e é uma das bases da computação quântica. Essas propriedades únicas permitem que os computadores quânticos resolvam problemas que seriam impossíveis para os computadores clássicos, abrindo portas para novas descobertas em física, química, inteligência artificial e muito mais. Einstein acreditava em um universo ordenado e previsível, onde as leis da física seguiam regras claras e determinísticas. Ele via o cosmos como uma máquina perfeita, onde tudo poderia ser calculado e previsto com precisão. Mas o mundo quântico é muito diferente. Nele, as partículas não seguem um roteiro fixo. Em vez disso, elas se comportam de maneira probabilística, o que significa que não podemos prever exatamente o que vai acontecer, apenas calcular as chances de diferentes resultados. Essa ideia de incerteza era algo que Einstein não conseguia aceitar. Ele acreditava que, em algum nível, o universo deveria ser determinístico. Os computadores quânticos estão nos mostrando que, em escalas extremamente pequenas, o universo é muito mais caótico e imprevisível do que Einstein imaginava. Recentemente, pesquisadores usaram computadores quânticos para simular fenômenos que não se alinham com as equações de Einstein. Essas simulações revelaram que, em escalas quânticas, o espaço-tempo que Einstein descreveu como uma teia contínua e suave pode ser fragmentado e pixelado como se fosse composto por pequenos blocos fundamentais. Essa ideia de um espaço-tempo granular não é nova. Teorias como a gravidade quântica em loop já exploravam essa possibilidade. Mas agora, com os computadores quânticos, temos ferramentas poderosas para testar essas ideias e explorar o que acontece quando a relatividade geral e a mecânica quântica colidem. Essas descobertas estão nos forçando a repensar não apenas a visão de Einstein, mas também nossa compreensão do próprio tecido do universo. No mundo clássico, a causalidade é algo bem direto. Se o evento A acontece antes do evento B, sabemos que A causou B. Essa relação de causa e efeito é a base da nossa compreensão do tempo e da realidade. Mas no mundo quântico, as coisas não são tão simples. Os computadores quânticos têm demonstrado que, em certas situações, a ordem dos eventos pode ser indefinida. Isso é conhecido como ordem causal indefinida. Imagine dois eventos, A e B. No mundo clássico, A sempre acontece antes de B, ou vice-versa. Mas no mundo quântico, A e B podem existir em uma superposição, onde não há uma ordem clara de qual evento aconteceu primeiro. Isso desafia nossa noção clássica de tempo e causalidade, que eram pilares centrais da visão de Einstein sobre o universo. Os computadores quânticos têm sido usados para demonstrar que o tempo pode não fluir em uma única direção. Em sistemas quânticos isolados, é possível observar processos que parecem reverter o tempo, algo que seria impossível no mundo clássico. Esses experimentos sugerem que o tempo, como o conhecemos, pode não ser uma propriedade fundamental do universo, mas sim uma ilusão emergente de processos quânticos mais profundos. Isso levanta questões fascinantes. O tempo é realmente linear? Ou ele é apenas uma consequência de como percebemos o mundo ao nosso redor? Essas descobertas não apenas desafiam as ideias de Einstein, mas também abrem novas portas para explorar a natureza do tempo e da realidade. A computação quântica não está apenas revolucionando a física. Ela também está abrindo novas portas para entender a biologia e até mesmo a consciência humana. Um dos exemplos mais fascinantes é a fotossíntese, o processo pelo qual as plantas convertem luz solar em energia. Pesquisas recentes mostram que a eficiência quase perfeita desse processo pode ser explicada por fenômenos quânticos. Em outras palavras, as plantas estão usando princípios quânticos para transferir energia de maneira extremamente eficiente. Computadores quânticos estão sendo usados para simular esses processos, o que pode levar a avanços incríveis em energia renovável e tecnologia sustentável. Mas as conexões quânticas não param por aí. Alguns cientistas acreditam que o cérebro humano também pode operar com base em princípios quânticos. Uma hipótese sugere que estruturas microscópicas dentro dos neurônios, chamadas microtúbulos, poderiam estar envolvidas em processos quânticos que influenciam a consciência. Se isso for verdade, poderia explicar por que o cérebro é tão poderoso e capaz de realizar tarefas complexas que ainda não conseguimos replicar em máquinas. Computadores quânticos estão sendo usados para testar essas ideias, simulando como os processos quânticos poderiam ocorrer no cérebro. Essas pesquisas não apenas têm o potencial de revolucionar a neurociência, mas também de desafiar nossa compreensão da mente humana, da identidade e até mesmo do livre-arbítrio. A biologia quântica é um campo emergente que promete revelar segredos profundos sobre a vida e a consciência, mostrando que o mundo quântico está muito mais próximo de nós do que imaginávamos. Se o universo é governado por probabilidades quânticas, o que isso significa para o livre-arbítrio? Nossas escolhas são realmente nossas, ou são o resultado de processos quânticos aleatórios, além do nosso controle? Essas perguntas nos levam a refletir sobre a natureza da realidade, da identidade e do que significa ser humano. A computação quântica não está apenas mudando a tecnologia, está nos forçando a repensar quem somos e como entendemos o mundo ao nosso redor. Essas máquinas têm o potencial de revolucionar áreas como a medicina, permitindo a descoberta de novos medicamentos, a ciência de materiais com a criação de materiais mais eficientes e até a inteligência artificial acelerando o aprendizado de máquinas. A computação quântica não está apenas provando que algumas das ideias de Einstein estavam incompletas. Ela está nos mostrando que o universo é muito mais complexo, interconectado e fascinante do que ele poderia ter imaginado. As teorias de Einstein continuam sendo fundamentais para entender o mundo macroscópico, desde o movimento dos planetas até a curvatura do espaço-tempo. Mas, no mundo quântico, as regras são diferentes. E a computação quântica está nos ajudando a explorar esse território desconhecido. Estamos descobrindo que o espaço-tempo pode ser granular, que o tempo pode fluir em direções diferentes e que a própria realidade pode emergir de processos quânticos profundos. Essas descobertas não apenas desafiam as ideias de Einstein, mas também abrem novas portas para explorar questões fundamentais sobre a natureza do tempo, do espaço e da existência. A revolução quântica está apenas começando e as possibilidades são tão vastas quanto o próprio universo. À medida que avançamos, estamos não apenas construindo sobre o legado de Einstein, mas também reescrevendo as regras da física e da tecnologia. O futuro da computação quântica promete não apenas transformar a ciência, mas também nos ajudar a entender nosso lugar no cosmos. E no fim das contas, isso é o que a ciência faz, nos leva a questionar, explorar e descobrir os mistérios que nos cercam. Obrigado. Obrigado.